Olá pessoal, estou colocando mais um jogo aqui, estou colocando mais um jogo e fazendo um comentário sobre a fala do Eduardo Bolsonaro, que repercutiu negativamente em algumas pessoas da mídia. O que acontece é o seguinte, ele como deputado tem uma coisa chamada intimidade parlamentar, ou seja, ele pode falar o que ele quiser e ele não é responsabilizado sobre isso. Isso é verdade, lembram-se do Lauber Rocha, do pessoal, que ele chamou, fez um movimento de mães responsabilizados, mas o Osário falou que não é responsabilizado. E o Parágrafo de Rocha, ele falou até, vamos pedir ajuda do mundo árduo para o corpo de Lula, que não é responsabilizado. E aí, o Parágrafo repercutiu porque ele falou que o Brasil precisaria pedir um novo AI-Sync, ele falou que seria o AI-Sync, porque este Ato Institucional nº 5, que houve em 1968, não compete na Constituição de 1988, então seria impraticável. Por isso que foi dito o que é interpretado. Uma questão de interpretação do que é dito. E você vê que as pessoas não têm outra interpretação sobre isso. Elas não interpretam o que é dito. Claro que ele pode ter se expressado mal no que ele diz, porém, quando ele fala que seria um novo AI-Sync, que seria por aí, talvez, daria para ele uma prerrogativa para que houvesse algo parecido para combater um suporte. Porém, porém, quando eles já dizem que vão pedir a catação, eles tiveram este fato no processo, pois ele tem imunidade parlamentar, e o que tem até a própria imunidade parlamentar, que o próprio Alicín do Prove está se utilizando para dizer inúmeros e inúmeros absurdos sobre o próprio presidente Bolsonaro. E aí, eles se valem para falar em um dos absurdos, e aí a merda acontece. Então, nisso, eles vão acabar pagando isso, porque eles não vão conseguir, por exemplo, caçar, mandar para o Eduardo Bolsonaro, porque ele tem imunidade parlamentar, e ele tem imunidade parlamentar, porque ele tem imunidade parlamentar, porque ele tem imunidade parlamentar, então é apenas uma cortina de fumaça que tem esse fato. Este é o fato, o fato que não confeste uma cassação de mandato. E aí já ficaram fazendo uma espécie de telefone sem crime, né, e isso é muito comum entre eles, né. Então, chegaram assim, o presidente Bolsonaro, ó, é, teu filho pediu o Alicín, falou não, e esse Alicín que é Alicín está sonhando. Ele não, ele não pode pedir um ato, esse é o nome de 1928, porque aqui está valendo. E, ele falou assim, o Eduardo Bolsonaro e o Alicín, eu lamento, lamento por ele. E, no caso, ele, é assim, ele pediu literalmente a Alicín, o Alicín que ele estaria falando, Bota, porque eu nem sinto o próprio presidente, que já é Bolsonaro, que é. E, claro, que eles não passam assim, ao próprio presidente Bolsonaro. E, assim, o que os filhos falam é, ó, eu sou do, ó, tá vendo? Sou filho. Os filhos falam só com um atrapalhante, tipo assim. Então, ele cria-se uma narrativa. E a própria posição que pediu a praticar em inglês, ele sabe que, no fundo, eles entendem mim direito. Eu que não entendo direito, entendo que ele não vai ser caçado por quebra do detector, porque ele tem a unidade parlamentar. Não é apenas fatiar um grande, um grande espetáculo. Porque isso não vai em nada. Coisa que, inclusive, é tipo, né, na mão dos nossos anelos, né. Então, é aquela coisa. Todo dia é um parto novo, é uma... É uma... É sempre um parto diferente, é sempre um... Começamos com o quê? Com a... Eu nem lembro. Ó, pra ver tanta coisa. Ó... Era a hiena, né. Era a polêmica da hiena. Depois foi a... O que mais? Depois... Depois... Depois a polêmica da hiena foi a... Foi a questão que... 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 Que tal presidente Bolsonaro... A culpa da... Da morte da Marielle. Agora é isso. Que... O... 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 Ele... Ele sabia... Que ia... Causar um grande serião. Que ele sabia. E mesmo assim falou. Porque na hora eu entendo, ele sabia que tinha que usar isso contra ele, mesmo assim, porque qual que eu acho que foi a estratégia dele? Vou chocar o cara, vou chocar, porque é uma tática de você usar como sua opositora, e essa tática pode, às vezes, não dar muito certo, que é o que? Você causar uma espécie de raiva no seu opositor, para forçar dele uma resposta não muito feliz. Eu acredito que foi isso, mas o que eu entendo na fala dele, lembro-se de uma análise fria, que o que ocorre, vai dividir, deve ser levado em conta, apenas isso, sobre a questão que ele quer forçar uma narrativa que coloque o Brasil também nesse caos. Só que, é... Vemos que esse caos vai trazer muitas coisas ruins ao Brasil. Eu falo de todos os tipos. Eu falo, assim, de causar, inclusive, perdas de vida. Então, a gente tem que ficar muito, muito atento, que a esquerda, se ela quiser botar fogo no país, ela vai fazer de uma forma que ela vai acabar se valendo de certas questões da Constituição, que, por exemplo, não poderia fazer, sobre isso assim, não poderia, literalmente, colocar o objeto de fogo, entendeu? Entendam vocês? Daí eu teria uma... 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 explicativa para tentar essa salva. Por exemplo, se tiver um grande conflito, e... se houvesse, por exemplo, um militar, que cometesse um ato que não é infeliz, que poderia ir para a responsabilidade do presidente. Vocês entendem? Então, os nossos ocorrentes, eles, eles sabem disso. Eles sabem que há responsabilidade do que, então, haveria a terminativa, só que ele teria que ser por fez do exercício. Como acontece muito do exercício, não assumir. Só que, eu acho, não tem muitos direitos. Só que eu acho que, por exemplo, o mesmo tipo de exercício, se for algo que vá contra alguma coisa, cláusula fecha da Constituição, eu acho que ela seria considerada inconstitucional. Eu não sei. Eu não sei, assim, se isso de substituir valeria. Eu não entendo. Se, se caso, uma Constituição, por exemplo, existe a Constituição de 1988. Tem certas coisas na Constituição que não podem ser alteradas. Por exemplo, direitos adquiridos, alguma coisa assim. Eu não sei se, por exemplo, daria uma circunstituição para que, ah, certas coisas não podem ser aprovadas. Então, porque existem leis, que até os próprios deputados federais colocam, que são leis inconstitucionais. É, eles propõem leis inconstitucionais, muitas vezes. É devido, assim, a baixa capacidade intelectual dos nossos políticos. Nós não votamos em pessoas com baixo nível intelectual. Mas, às vezes, existem leis que não passam, não vão para frente devido a essa questão. Então, eu não sei se, por exemplo, houvesse uma proposta de princípio. que é uma coisa, assim, que eu acho bastante democrática, né? É uma coisa absolutamente democrática, né? Você vê, por exemplo, o que acontece na Suíça, que lá tem princípio para tudo. É uma coisa exagerada. Eu acho que no Brasil não cabe tanto princípio. Até porque a população, certas coisas de nível técnico, eu acho que não seria saudável expor para a população. Então, devido a grande maioria não ter uma ciência de certas coisas no desenvolvimento total. Então, eu acredito que não daria muito certo decidir determinado tema, jogar para a população. Embora, assim, eu ache que outros temas poderiam ser, por exemplo. Já que o Congresso não joga, não joga para a população. A democracia, a voz do povo não é a voz de Deus. Se você me diz, em alguns assuntos eu concordo. Para deixar, assim, acabar com certas questões que, ah, o Congresso não tem coragem de votar. O Congresso não é besta, ele sabe que se ele votar certas coisas, por exemplo. Liberação de abortos, drogas. A população não vai aceitar um negócio desse. A população não vai aceitar uma porcaria dessas pessoas. Não vai aceitar, por exemplo. Se colocar um plebiscito, a gente sabe como vai lutar a maioria das pessoas. Só que, por exemplo. O Brasil já fez plebiscitos que não deram muito certo. É assim, a questão do desarmamento. As pessoas não quiseram o desarmamento. E o Lula não respeitou a vontade popular. Não tem sentido. Pois a maioria optou para que não houvesse desarmamento. E ele não respondeu. E ele não respondeu. E ele não respondeu o que o povo fez em sentido. Ele não respeitou a referência do desarmamento. Não ainda tem quem é essa. Eu não sei se, por exemplo, houvesse um plebiscito como o Eduardo Bolsonaro sugeriu. O próprio STF não iria dar um jeito de barrar ele. Mesmo prolongado. Mesmo provado. Não. A população quer algo que possa fazer o presidente dar mais poder do que ele fez. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Que o Supremo que nós temos. Eu acho que eles não vão permitir isso aí não. Mas já tem medo. Então não sei. Eu acho que, às vezes, o entendimento nesse sentido do Eduardo Bolsonaro é o top. Embora eu acredite que ele expressou um alto. Mas ele falou uma verdade. Algo tem que ser feito. Só que ele falou algo tem que ser feito dentro da legalidade. Se houvesse algo como A5 aí sim. Mas ele não defendeu com todas as letras o A5. Até porque é algo impossível. Então como teria esse A5? Até os próprios... Até os próprios... É... Advogados da OAB. Condenados. Sabe que sim, é impossível. Não. É tudo para criar o que? É... Cortina de fumaça. Sabe? Cacete. Morri. Era para a mãe. É tudo para criar... É uma... Uma simples cortina de fumaça. Para criar... Olha só... Como é o filho do presidente. Apenas... 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 É... Um tipo, né? Embora eu ache que ele se expressou mal. Mas... Algo tópico. Então eu acredito que... Eu acredito... Que essa Constituição... De 1988... Ela vai interar... Por muito tempo... E eu até... Temo... Uma nova Constituição... Que... Com o Congresso... Dizer que está... Então... Às vezes eu acho que... Ah... Mas a Constituição de 1988... É comunista... Feito de esquerdopatas... Mas... E aí... E se houvesse... Uma... Uma... Constituição... Mais... Restitiva ainda... Com mais... É... Com mais... É... Dependendo... Do tipo de deputado... Constituição... Que nós temos... Que nós temos... Que nós temos... Então... Às vezes... Às vezes... Algo... Nada... Então... Isso... Não possa piorar... É o que eu entendo... Então... É... Apenas... Apenas... Uma questão de interpretação... Um mínimo de interpretação... Mas as pessoas não tem... O mínimo de bom senso... Então... Elas... Fazem ciclo... Por coisas... É... Idiotas... Então... É... Apenas... Uma questão de interpretação... Mas... É... Num... Num... País... De analfabetos funcionários... De... De... Mídia... Militante... Se espera... Esse qualquer tipo... De conclusão... Então... Eu fico por aqui... Aproveitei... Para mostrar esse jogo... Bacana... Gostei bastante dele... E até o próximo vídeo... Tchau...